De lá te amar, me chave, suíta no tchonoro Descobar que é, descobar que é, sabe subi na olheira Daí não me escribo, que cabairo, na maga feima de terror Saquer já desistar, a tchonoro, tu calama a lese ouviu Admirí, pera vana necocori, istine necocatia Aho, te que é, desovergene, no te entro, me chame Aho, te que é, desovergene, no te entro, me chame Aho, te que é, desovergene, no te entro, me chame Aho, te que é, desovergene Aho, te que é, desovergene, né 개�bla O do papá te briste, olé-se Subí-te, vas-ho Nascido, pra tu me que te briste Vai arjen me chave, vai arjen me chave Nascido, pra tu me que te briste O do papá te briste, vai arjen me chave O do papá te briste, vai arjen me chave Nascido, pra tu me que te briste Nascido, pra tu me que te briste O do papá te briste, vai arjen me chave Nascido, pra tu me que te briste Nascido, pra tu me que te briste O do papá te briste, vai arjen me chave A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL